O que a gente gostaria de poder dizer é generalizar esse tipo de teorema para classes muito mais gerais de sistemas dinâmicos. A propósito, nós passamos muitos anos fazendo dinâmica de sistemas uniformemente hiperbólicos, porque a teoria foi extremamente bem sucedida a partir do trabalho de Stephen Snell, mas eu nunca esquecerei um dia que eu conheci um astrônomo francês, Jacques Lascar, é o astrônomo que, por meio de simulações numéricas, provou numéricamente que o sistema solar é instável. E a primeira coisa que ele me disse, foi nos anos 90, quando nos conhecemos, foi, ah, você é do IMPA? Deixa eu te falar uma coisa, na natureza não existem sistemas uniformemente hiperbólicos. Isso é uma crítica valida, isso é um modelo teórico, matemático. Na prática, rarissimamente você encontra situações em que esses modelos possam ser aplicados, e por isso que a gente quer trabalhar e generalizar esse tipo de abordagem para contextos muito mais amplos. Bom, eu vou pular os ingredientes da prova, e se novamente eu apresento para um público mais técnico, uma abordagem mais técnica. O que eu queria comentar aqui é que há vários outros modelos em que essa abordagem probabilística se mostrou muito bem sucedida, e um dos mais avançados são as chamadas transformações logísticas, que são transformações definidas num intervalo, dadas por uma forma muito simples. O comportamento dessas transformações, aqui eu coloquei um modelo, o teorema que eu vou enunciar em seguida é muito mais geral, e o comportamento desse assintótico, a evolução assintótica de transformações comuns, só com uma variável, o X é uma variável real, pode ser extremamente complicado, a maioria de vocês deve ter visto já essas figuras fractais que se espalharam por toda a parte, são feitas com esse tipo de transformações, embora normalmente nessas figuras o X seja considerado um complexo, mas é um número complexo, não um número real. O comportamento pode ser extremamente complexo, complicado, além do mais, você varia aquele parâmetro C na definição da transformação e o comportamento muda de maneira radical. No entanto, há alguns anos atrás, o Arthur Avila, o Anton de Mello e o Michel Lubitz provaram que para transformações, essencialmente para todas as transformações, para todas as famílias de transformações, no intervalo com um único ponto crítico, que é o que significa essa palavra aqui, a abordagem probabilística que eu venho descrevendo funciona. transformações como essas ou têm um comportamento muito simples em que todas as trajetórias acabam convergindo para um equilíbrio, por exemplo, uma trajetória de período 2, depois de um tempo, trajetórias ficam fazendo isso, ou, se não for o caso, elas têm uma única medida física e, de novo, essa medida física descreve o comportamento de praticamente quase todas as trajetórias. Então, é um outro exemplo, muito longe agora do contexto uniformemente perbólico, em que o ponto de vista probabilístico deu muito certo e praticamente a teoria pode ser considerada completa. Bom, um comentário de que esse tipo de estratégia foi aplicada a vários outros exemplos, mas eu vou pular diretamente para um deles. Então, esse modelo na transparência é um modelo no qual eu trabalhei bastantes alguns anos atrás. Ele foi introduzido no ano de 1976 por um astrônomo francês chamado Michel Hénon. O que o Hénon estava querendo fazer nessa época era simulações numéricas com sistemas que não fossem uniformemente perbólicos, basicamente para ver o que dava, para entender o que poderia ser dito sobre esses sistemas. E ele escolheu trabalhar com essa família de transformações. Então, é uma família de transformações do plano no plano, com duas variáveis, e tem uma fórmula explícita. f de x, y é 1 menos ax² mais y vírgula bx. a e b são parâmetros, e nos experimentos mais famosos que o Hénon realizou, ele escolheu a igual a 1,4, b igual a 0,3, e eu tive uma figura como essa que está aqui na tela, que eu vou já explicar o que significa. Mas, primeiro, vale a pena comentar por que que o Hénon escolheu essa fórmula aqui. Ela não tem nada de mágico, nem é modelo de nada fisicamente significativo. O dilema do Hénon é que, em 1976, os computadores eram péssimos, e eram muito lentos. E ele queria fazer experimentos que incluíam, iterar uma transformação um grande número de vezes, por exemplo, 10 mil vezes, que na época era muita coisa. Então, ele precisava de um modelo que fosse computacionalmente tão barato quanto possível. Então, escolheu uma transformação que é praticamente linear, ele já sabia que se fosse linear não teria muita graça, então, fez praticamente linear e colocou só um terminho, o axo-esquadrado, um terminho não linear para que o sistema ficasse interessante. Então, a motivação foi essa. Algo que fosse rápido para computar com a máquina que ele tinha. O que está representado nesse experimento aqui? Hénon tomou um ponto inicial, um estado inicial Z, tipo XY, que no caso desse experimento, esse foi eu quem fiz, e eu lembro que eu escolhi 0,0. Ele calculou um certo número de iterados que não representou, não plotou, não representou na figura. No caso aqui, eu acho que eu omiti os primeiros 10 mil iterados. E, em seguida, você começa a representar, botar pontinhos na tela para cada um dos pontos seguintes da sequência que você está calculando. Essa sequência é formada por duplas. Então, aí nessa tela, estão representadas, se eu não me engano, um milhão de pontos. Você esquece os primeiros 10 mil, que corresponde a deixar passar o transiente do sistema, e, a partir daí, você representa os um milhão de pontos, uma quantidade de enormes pontos na tela. O que você nota? Qual é? O que deve ser observado nessa figura? Que, claramente, há regiões, como essa aqui, por exemplo, ou essa, ou essa, onde a trajetória não passa. Talvez tenha passado naqueles 10 mil primeiros iterados, no transiente, mas não passa mais. Há regiões onde há uma grande concentração de tinta. Então, desse milhão de iterados, tem uma porção que está aqui, muito, muito concentrada, enquanto que, em outras regiões, existe alguma concentração mais menor. Então, o que você está vendo na tela é uma representação da frequência, da porcentagem de pontos da trajetória em diferentes regiões do espaço. Nesse caso, o espaço das configurações é o plano todo, embora nós só estejamos interessados no quadrado. E a própria densidade de tinta em diferentes regiões do espaço é uma maneira de representar a medida física desse sistema. A medida física é uma maquininha que diz em diferentes regiões com a porcentagem de tempo que a sua trajetória passou nessa região. Então, dessa figura, eu já sei que aqui a medida física está muito concentrada. Aqui não tem concentração nenhuma. Lá tem uma concentração intermediária. Isso é uma representação numérica, um cálculo numérico da medida física desse sistema. Agora vem a parte interessante e misteriosa que dá base à teoria. primeira observação. Eu escolhi a origem 00 para começar. Se eu tivesse escolhido outro ponto, por exemplo, o ponto 0,01 0,02 bem perto da origem, a sequência que teria sido calculada pelo computador seria no início muito próxima dessa aqui, mas depois de um tempo acabam se afastando e não demora muito para se afastar. Ao fim de 100, 200 literados, as duas sequências já estão tomando valores completamente distintos. É isso que se chama ser sensitivo às condições iniciais. Você calcula uma sequência para um, uma sequência para o outro, mesmo começando muito perto, elas divergem e logo, logo, elas se tornam completamente distintas. mas, se eu fizer esse mesmo experimento, fizer essa figura com essa outra condição inicial, a figura que eu obtenho é absolutamente idêntica. E tem uma mágica aqui, tem algo fantástico, como é que pode duas sequências que são rapidamente divergentes uma da outra apresentarem exatamente o mesmo, a mesma figura. A resposta é que as duas estão obedecendo ao comando de um objeto importante do sistema que é a medida física. As duas são obrigadas a seguir a mesma estatística de presença em diferentes partes do espaço. tem mais. Isso eu acho que eu vou comentar um pouquinho mais na frente. Você sabe que o computador, por mais preciso que seja, tem precisão finita. Então, de fato, de cada vez que você faz o cálculo e acha que está calculando 1 menos ax² mais ypx, você não está calculando exatamente isso. Tem um erro, tem vários errinhos que são introduzidos de arredondamento, truncatura, etc. Bom, a gente hoje em dia sabe que esses errinhos não afetam a figura. Que essa figura é robusta perante esse tipo de presovações, esse tipo de erros também. Então, aqui uma sequência de resultados. O primeiro foi provado em 1991 e afirma o seguinte. Essa figura que nós estamos vendo aqui é um atrator estranho. Não há uma definição formal nos livros do que significa um atrator estranho. Mas eu vou definir da seguinte forma. Isso aqui poderia ser, hipoteticamente, formado por um milhão de... por uma trajetória periódica, mas que demora um tempo enorme, digamos, um milhão de terados para fechar. Quer dizer, o destino desse sistema o estado de equilíbrio poderia ser uma trajetória... de equilíbrio... de equilíbrio...